A Marinha do Brasil apresentou o novo blindado que será usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais, criados para atuação em áreas urbanas. O repórter Jackson Silva foi lá e conta pra gente. Rodou. A nova viatura amplia a frota de blindados do Corpo de Fuzileiros Navais. O veículo tático leve e articulado vai atender principalmente as demandas de utilização em ambientes urbanos. O blindado foi apresentado à imprensa carioca nesta segunda-feira durante um café especial com a cúpula da tropa de elite da Marinha. Entre os representantes estava o Comandante Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Carlos Chagas. A viatura blindada tem capacidade para cinco fuzileiros navais. Entre eles, um atirador que ficará posicionado aqui atrás. será o responsável pela torre de armamentos, com três armas de guerras, que ficará aqui em cima. Entre elas, uma metralhadora .50 e uma lança-granadas. A Marinha vai estar sempre disponível com qualquer meio, com qualquer pessoal, para ajudar a população de onde quer que seja, seja do Rio, seja de outros estados, acho que é. A gente vai estar sempre disponível a operar aonde for. A viatura possui tecnologia avançada e foi desenvolvida a partir de demandas das Forças Armadas dos Estados Unidos. Cada uma custou mais de 5 milhões de reais. O contrato prevê a chegada de 12 viaturas até o fim do ano. Quatro já estão no Brasil. O aparato de guerra também foi usado para enfrentar conflitos no Iraque e no Afeganistão. O Rio de Janeiro também vive uma guerra urbana. A cada dia, milhares de pessoas enfrentam a troca de tiros durante a disputa pelo controle das favelas. Questionado sobre a violência no estado do Rio de Janeiro, o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Carlos Chagas, afirmou que a Marinha está pronta para atender qualquer solicitação. Porém, depende do governador do Rio, Cláudio Castro, assim como do governo federal, para decretar a GLO, garantia da lei e da ordem. O nosso papel é estarmos prontos a todas aquelas tarefas que são estabelecidas na Constituição, nas leis complementares para as Forças Armadas Especiales do Conselho Navais. E como troca de um ponto de emprego, a gente tem uma para estar pronta para qualquer chamado. Agora, a decisão de emprego em qualquer situação é não nos cabe. Se acontecer alguma coisa comigo, eu ia chamar o Jackson, você viu? O comandante falava para ele, ele lá do lado, ó, sério, parabéns Jack. Sabe tudo, tem contato em todos os lugares.